Torne-se um terapeuta holístico certificado. Link na descrição. Com a moça mostrando a... Todo mundo vendo. E eu fui fazer o Clodovil. E quem que estava lá nos bastidores? A Nicole. E ela olha pra mim e fala, o que você está fazendo aqui? Eu falei, me convidaram pra falar sobre anjos. Eu falei, você? Ah, eles querem que eu fale sobre a minha biografia. Eu falei, então... Mas se você entrar, eu não entro. Eu falei, então pode ir. E minha mãe tinha infartado naquele dia. Naquele momento, minha mãe infartou. Todo mundo vai pro hospital, sua mãe infartou. O Clodovil sai e falou, não, você não sai, você vai ficar comigo. E o Clodovil, minha mãe não está legal, eu preciso ir embora. Entrei no programa pra fazer. E ela lá com a cara emburrada. Porque ela achou que ia falar sobre a biografia dela. E durante a apresentação, eu, Clodovil e ela, ela é super deselegante com o Clodovil. Porque ela achou que ia fazer sobre a biografia. Quando ela me vê, ela só me dá patada. Só me deu patada. E o meu gênio contrário, o lado feio do meu anjo, é ser grosseira, ser indelicada, tudo. E eu me controlando pra não falar nada. Então, eu abaixei a cabeça e fiquei ouvindo. E ela dizendo, é, quando eu fiz o programa com você, o programa de televisão da Barca Dabra, você falou que ia dar tudo certo e não funcionou, não deu. Você falou não sei o que. Foi uma saia justa, ela foi super deselegante. E eu abaixei a cabeça, eu falei, eu não vou. Meu gênio contrário rege o escândalo. Eu falei, ah, não vou brigar com essa pessoa. O Clodovil tomou minha dor. No outro dia, o Clodovil me defendeu. E não tem o que fazer. Ah, mas não foi então o saia justa com o Clodovil? Não, o Clodovil... Foi ele intermediou com a atriz, então. Foi, foi. O Clodovil era meu amigo. A gente sempre estava se falando. O Clodovil, eu briguei com ele na primeira vez. O Clodovil foi tão indelicado comigo. Primeiro programa que eu fiz com ele. Mas ele era um provocador exatamente para provavelmente tirar alguma graça de alguma coisa. Ele era um entertainer, né? Mas é um entertainer um pouco mais ousado. O que ele fez? Vamos falar. Eu tinha chego de Nova York, trouxe dois anjos para ele, maravilhoso. Entreguei para ele e tal. Entro no programa, estava super bem vestido. Estava até com um versátil, um terno versátil. Ele falou, eu estou vendo que você está muito bem arrumada e tal. Quantas cachaças você bebe por dia? E eu respiro a fundo. O que? Como cachaça, Clodovil? Quantos charutos você fuma por dia? E ele me... Só espetando. Só espetando. Quando terminou o programa, foi lá, eu quero meu anjo de volta. Eu quero meu anjo de volta. Imagina, ele não me devolveu os anjos. Vou numa festa, numa festa da Rosa Saldiva. Ela fez um especial sobre anjos. Estou cumprimentando todo mundo. Quem está sentado, Clodovil? Quando ele se levanta, eu viro as costas. Eu falei, eu vou te cumprimentar. Você foi muito grosso comigo. Ele me chama para fazer o programa da Nicole. A partir daí, a gente ficou amigo. Ele me defende da Nicole. Meteu o pau nela depois, no outro dia. Ela foi muito grosseira, indelicada. Não precisava ter tido. Quem se arrependeu de ter feito essa grosseria foi ela. Pelo que eu li nas redes sociais, ela falou que o que ela mais se arrepende foi esse programa. E se ela tivesse dinheiro, ela tiraria das redes sociais. Da televisão, mais difícil. Mas foi. Foi uma saia justa para mim também. E aí tem aquela menina que tomou cuspida na cara. Que tomou soco na cara. Tem vontade de esguelar aquela mulher. Quando ela começa, você fica assim. Não, aí eu lembro. Não, meu gênio contrário rege o escândalo. Não, não vou fazer nada. Quando eu vi nos recortes, nas redes sociais, eu morri de vergonha. Eu tomo uma xinlanfrada dela. Ela metendo o pau em mim. Não tem o que fazer. Mas é história, né? Tudo está construindo. Do Clodoville, parece que é mais um condicionamento padrão dele. Ele sempre vem atacando, porque ele quer ver como que a pessoa provavelmente vai sair daquela situação. Eu não sei. Acho que assim, não provoque uma pessoa que penou na vida. Eu acho muito... Não, claro. É uma coisa terrível. Eu não sei. Eu acho que os anjos me seguraram. O meu gênio contrário, que rege o escândalo, falou, fica na tua. Mas não paga para ver quando você faz isso com uma pessoa que já fez tudo na vida. Eu acho muito... Você se sentiu humilhada na... Ah, sim. Minha mãe tinha acabado de infartar. E eu lembro que a pauta era anjo e a pauta da Nicole era da biografia dela. E na hora eles trocaram para gato da Azar, gato preto da Azar. Quer dizer, a pauta era anjos e a pauta era a biografia da mulher, né? Então, foi de uma... Assim, foi muito... Sei lá, mudaram tudo. Minha mãe tinha infartado. Mas eu falo mais da primeira vez que você conheceu ele, que você falou que ele falou mal e tal. Assim, isso te afetou ou não tanto? Não afeta, né? Porque no outro dia você tem... Sabe? Você está com uma vida tão... Mas assim, indelicado, né? Quantos charutos você fuma por dia? Quantas pingas, sabe? Eu estava super elegante, super bonita. Mas não é isso. Eu não sei se eu estou sendo clara. Não, tá. Você entrou aqui. Eu não sou famoso que nem o Clodovil, mas eu elogiei, falei coisas positivas que não foram da boca para fora. É uma coisa que se sente... Se eu falasse de uma forma mentirosa, mesmo que falasse como você está linda. As pessoas pegam. Às vezes, o Clodovil tinha um pouco disso. Eu vi pela televisão. Ah, você está muito bem vestido. Ele olhava assim, já está zoando. Ele era sacana para tentar tirar o pior da pessoa, porque o programa dele era diferenciado nesse sentido. Se a pessoa não soubesse dançar conforme essa valsa meio maldita que ele jogava, aí o negócio esquentava. E era provavelmente o... Vamos dizer, as interações, o charme que ele tinha em relação aos outros, né? Porque a televisão antiga era tudo muito pastel. Todo mundo era sempre amigo de todo mundo, todo mundo adorava todo mundo, não sei o quê, o que já implicitava uma falsidade extrema. Que hoje na internet você já não vê tanto. Os podcasts, agora a gente está falando aqui abertamente. Na televisão você nunca teve essa chance. Mesmo que você quisesse falar, ah, meu anjo, ah, tá bom, obrigado, Mônica, não sei o quê, agora vamos para o futebol. Verdade. Porque é a comunicação de massa. E eu acredito até que os anjos mesmo estão nos defendendo, como? Trazendo esses novos multimeios incríveis que nós estamos vivendo. Se você quiser pegar o microfone agora e falar, ô, Guru, eu vou falar 10 horas de anjo, a gente abre aqui para você. Isso antes era impossível. Eles eram os senhores, os detentores da palavra. Faustão, Clodovil, Gugu, bons comunicadores todos, sem dúvidas. Só que eles dançavam uma valsa muito ditatorial. O Faustão, todo mundo sabe que ele não deixa ninguém falar, isso não é novidade. Mônica, ô, louco, Mônica, obrigado, tchau, não sei o quê. Aqui é tranquilo. Você pode, ó, você trouxe, pode mostrar os seus livros, vamos mostrar. Você acha que o Gugu ou o Clodovil deixassem mostrar 9, 10 livros, ele nunca ia deixar. Ele ia falar, mostra, um tchau, pode ir embora. Isso aqui é uma outra situação.